Oi gente, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal Orquídeas Carnívoras, etc. Esse é o nosso vídeo número 138 e eu quero falar aqui com vocês sobre essa planta aqui, bem conhecida, que são as hortências. Então antes que alguém pergunte, eu não estou no meu quintal hoje, eu estou aqui na cidade de Garenhuns, em Pernambuco, é uma cidade bem iluminada, fica, se prepara para receber turismo e assim como a cidade que eu moro, em Bateguara, é uma cidade muito fria também. E como toda cidade fria mesmo aqui no Nordeste, nós temos isso aqui, isso aqui é uma das atrações aqui da cidade, que são essas hortências. Para você ter noção do que é que eu estou falando, deixa eu ver aqui para perto, para você que não conhece hortência, deixa eu colocar aqui a mãozinha perto, dá para imaginar o tamanho desses cachos. E olha aqui de cima o tanto de flores, gente, muita, muita, muita flor. Então vamos lá, um pouquinho da hortência. Hortência é uma planta que vegeta muito bem a pleno sol, embora eu goste também um pouquinho de meia sombra, se você olhar, ela está debaixo de árvores, mas aqui é um flamboyant, é uma árvore que não tem uma vegetação muito tensa, e filtra um pouquinho, não pega aquela luzade forte, não pega uma luminosidade muito forte. Também é próprio dela gostar de uma boa adubação. Uma dúvida, existe hortência de várias cores? Não, na verdade não. Hortência só existe um tipo de hortência, ao menos é o que se ensina, só que a adubação, o pH do solo, vai fazer com que ela mude a tonalidade de suas cores. Então você vai ver hortência quase branca, você vai ver hortência rosa, que é o que está predominando aqui, são as rosas, por exemplo, aqui ó, está vendo? São as hortências bem rosas, com a tonalidade mais forte. Desculpa o barulho, eu estou no meio da rua. E tem o que é mais próprio, é esse tom meio arrocheado. Essa aqui deu as duas, está vendo? Esse lado de cá, está um pouquinho, algumas meio azul, mas tem rosa. Gente, parece algodão doce, né? Chega a dar vontade de se mastigar aqui e sair comendo. É uma planta muito fácil, gente, muito fácil de cultivar. Depois de podada, ela estoura broto para tudo que é lado. Essas aqui são bem velhas já, por isso, com essa carga bonita. As flores são tão perfeitas, né? É um segmento de várias florezinhas, ó, que formam esses cachos. Gente, olha pra cá, ó. Olha o tamanho desse cacho. Cachos enormes. Eu tenho isso em casa, viu? Mas o meu são só três pés. Aqui é uma mata de hortência. Então, ela é uma planta que veio da Índia e da China, mas se deu muito bem aqui no Brasil, principalmente na região chuvosa. Está vendo? Aceita poda, fácil de fazer muda. As flores, normalmente, toda a haste vai flurir com aqueles botões ali chegando. E é uma planta de uma durabilidade muito grande. E depois, né, que você enjoar da flor, você pode cortar a flor, amarrar ela de cabecinha para baixo e ela vai desidratar. E você pode pintar isso com a anilina e fazer arranjos secos em casa. Deixa eu dar mais uma voltinha, porque a praça está toda decorada aqui para Natal. Estou fazendo propaganda aqui da cidade de Garanhuns, viu? Olha, isso é aquele negocinho lá que eu te falei que parece um lírio. Está vendo? Aqui tem bastante também, ó. Bastante, parecendo um lírio. Deixa eu descer aqui um pouquinho mais. Estou no meio da praça. Eu estou direcionando o celular para o chão. Gente, isso aqui, ó, fica tudo luminoso. As árvores são todas contornadas de pisca-pisca. Então, à noite, isso aqui fica um espetáculo. E claro que eu trago minha paróquia, né? A gente junta o povo no ônibus e a gente vem passear aqui, porque a cidade é um pouquinho próxima. Aquela bandeira da paz parece um lírio. Olha quanta flor. Está vendo? Um lugar maravilhoso. Você que mora aqui próximo, aqui no norte do estado de Alagoas, você que é pernambucano, né? Um lugar muito gostoso de você passear. Aqui tem mais hortências. Olha para cá. Está vendo? Olha o tanto. Eu estou contra a direção do sol. Mas não é isso que eu quero mostrar, não. Deixa eu ver aqui. Porque eu estou na praça, que é conhecida como a praça do relógio. Aí você vai entender daqui a pouquinho o porquê praça do relógio. Aqui, ó. Essas hortências foram plantadas há pouco tempo. Aqui não tinha hortência, está vendo? Eles podam o lado de lá e trazem para aqui. Um cipresse bonitinho. Você vê que a praça está toda decorada. É bastante coisinha para lá. Tem um trenzinho aqui cheio de criança. Tajete. O que é tajete? Esse aqui está sem flor, mas é bem conhecido como cravo de difunto. Esse é um ótimo repelente para você ter em jardim, ter em horta. Esse é grandão. Normalmente o tajete é pequenininho. Tem um cheiro muito forte, que algumas pessoas não gostam do cheiro. Mas além de algumas pessoas que não gostam do cheiro da tajete, tem também os grilos que não gostam, as lagartas que não gostam, as formigas que não gostam. Tudo que é praga não gosta. Além de pessoas, de algumas pessoas, as pragas não gostam de tajete. Isso aqui é cravo de difunto. Olha lá, que lelírio amarelo. Olha como a praça está linda. Essa é uma visão por alto. Mas deixa eu vir aqui, porque já vamos para cinco minutos de vídeo. A intenção era não demorar. Então, por que essa praça é chamada Praça do Relógio? Olha pra cá. Olha pra cá. Olha, capuchinha. Isso aqui é comestível. Já anda capuchinha. Alguns pés de pé. Então, gente, isso aqui é chamada Praça do Relógio, porque tem esse relógio de flores. Olha que lindinho. Tá vendo? Então, aqui são exatamente... É o que, minha gente? 4,57 por aí. Né? Aproximadamente isso. São quase cinco horas da tarde. Olha que lindo. Tá vendo? Traz toda a decoração. Olha o parquinho. Cheio de criança brincando. Gente, olha, essa aqui é uma 11 horas. Depois eu vou mostrar ela lá pra vocês. Agora tá feio. Mas isso aqui pela manhã, elas dão um show, porque essa 11 horas é enorme. Eu nunca vi tão grande. Todo um sistema de iluminação perfeito aqui, nessa Praça do Relógio. Eles estão organizando ali, ainda preparando. Porque o show ainda é mais próximo ao Natal. Mas a praça tá toda iluminada. No entanto, deixa eu voltar lá pras hortências. Você vem pra cá, gente. Isso parece um paraíso. Ah, sim. Tem outro detalhe. Essa aqui é uma das praças, viu? Não é somente a única, não. Existem várias praças com várias decorações. Eu só queria vir aqui porque me parece que a quantidade de hortência é bem maior. Deixa eu sair daqui pra não morrer atropelado pelo trem. Trenzinho. Deixa eu vir aqui. Só um minutinho, deixa eu chegar lá de novo. Se eu passar pra cá, tá vendo? Eu acho que o foco maior aqui da praça são essas hortências mesmo, tá bom? Deixa eu vir aqui. Eu tô passando isso aqui porque pra quem não conhece, pra quem nunca demonstrou interesse... Gente, você fica doidinho. Olha pra cá. Se eu não me engano, após a poda, se você joga... Ué, quando ela junta esses maciços assim, ó. Três. Olha pra cá. Né? Se você põe cinza, ela vai dar uma tonalidade mais escura. Né? Eu não lembro bem como que você faz pra mudar a cor. Mas é possível. Por exemplo, no seu jardim você pode ter esse monte rosa e ano que vem fazer com que todas elas florem na tonalidade azul. Então você meio que pode brincar com elas mudando com adubação, mudar isso, né? Eu digo isso que eu já fiz isso em casa. É bem legal. Tá bom, gente? Então, vamos aí pra oito minutos de vídeo. Muito obrigado. Eu só queria compartilhar pra não ficar sem postar nada hoje. E eu não queria perder essa oportunidade de mostrar aqui esse paraíso de Hortências na cidade de Garanhuns. Desculpa se eu falei rápido porque eu não queria demorar muito porque tá começando a chegar gente, né? E não atrapalhar um bocadinho, tá bom? Brigadão. Deixa aí o que você achou. Olha pra cá, né? Comenta aí, compartilha. Se você não é inscrito, se inscreve aí no nosso canal, né? Ajuda a gente a divulgar o canal. Mais uma vez eu recordo quem tá pegando pela metade aí, né? Eu estou no Nordeste, tô no estado de Pernambuco, vizinho da minha cidade. Sou de Alagoas, mas aqui é Garanhuns, cidade fria também, assim como Ibateguara. É uma cidade fria, né? Logo, logo eu tô com o jardim quase assim, viu? As minhas mudinhas estão lá já saindo. Então, não esquece de dar like, de estar compartilhando. E se você tem alguma novidade, algum comentário sobre a Hortência, compartilha aí conosco, tá bom, gente? Brigadão. É muito importante você estar interagindo aí no nosso canal. Se não é inscrito, aperta inscrever-se. E também não esquece de apertar o sininho, tá bom? Brigadão. Fica com Deus.